Dentro da esfera pública, seja ela municipal, estadual, federal, existe também discriminação, existe também assédio, existe também várias formas de violência contra as mulheres. Por isso o governador criou a Procuradoria Especial para a Mulher Servidora. Junto com essa Procuradoria, criou-se uma comissão de avaliação, reduziu-se o prazo para poder avaliar todas as denúncias, então, efetivadas nessa ouvidoria, de 62 dias, caiu para 12 dias. Tem uma sala de escuta especializada.